E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá, amigo, olá, amigo. Guarda-chuvas à mão e precaução. Chove muito em todo o litoral paulista, em todo o estado, mas no litoral chove mais, na capital e na grande São Paulo também. Risco de deslizamentos, muita tensão, muito cuidado, qualquer sinal de perigo, 199 Defesa Civil. E a chuva continua durante o dia, durante a noite, ventos úmidos sopram no mar, também não permitem elevação maior das temperaturas. 26 graus no litoral, 25 na capital e, à noite, a sensação de frio, em plena véspera do verão, que chega amanhã, às 18h48, perto das 7 da noite, entra a estação do verão chuvosa. Grande abraço a todos! O Homem do Tempo